O nosso quadro Saúde, Saúde Cidadã, é um espaço criado para dar voz a você, amigo telespectador, que depende da saúde pública. Aqui nós temos mostrado antigos problemas conhecidos da população, como falta de medicamentos na farmácia de alto custo, a longa fila de espera por uma cirurgia no Sistema Único de Saúde, a falta de vagas nos hospitais, enfim, problemas que impedem os pacientes de serem atendidos na hora que precisam e quando mais precisam da saúde pública. Hoje nós vamos mostrar a história de uma menina de 10 anos que mora com a avó no bairro São João de Rei, aqui em Cuiabá. Thais Vitória nasceu com problemas nas articulações da perna e por esse motivo não consegue andar. O Antônio Carlos Silva foi lá com toda a sensibilidade que tem e nos mostra agora como é que essa menina vive. Uma cadeira de rodas garante a locomoção da garota de 10 anos, mas ela não consegue participar de todas as brincadeiras com as outras crianças, como conta a avó paterna Lourdes. O que eu peço é que se alguém puder ajudar essa criança a andar, porque é difícil para ela, difícil para nós, que ela está um pouco pesada e eu tenho que fazer tudo, levar ela no banheiro. Essas coisas são muito difíceis, porque ela está pesada demais e se ela puder andar, não, ela faz as coisas dela, que ela quer fazer. Às vezes ela chora, nervosa, porque ela quer ir em algum lugar e a gente não pode levar. Então é uma situação difícil, situação difícil. Thais Vitória Rodrigues Ferreira chegou a fazer exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Inicialmente, os médicos suspeitaram de que a menina tivesse algum problema cerebral que a impedia de andar. Mas depois descobriu-se que a limitação era nas três articulações das duas pernas dela. É na viria, no joelho e no pé, né? O médico falou, né? E por causa disso que ela está na cadeira de rodas, ela não consegue andar? Não, ela não consegue andar. Nem dá passo, nem nada. A garota pode andar desde que seja operada. A avó mostra o valor da cirurgia em fevereiro de 2015. R$ 10.500,00, fora a compra de um equipamento. É um aparelho que ela vai usar após a cirurgia. Custa R$ 2.740,00. Usa só por um período ou para o resto da vida? Ele falou que é para o resto da vida. E ela tem chance de andar? Ele falou que tem chance de andar. É depois que fazer a cirurgia, aí coloca o aparelho, aí vai fazer a fisioterapia, para ela poder andar. A família carente, moradora do bairro São João do El Rey, em Cuiabá, não tem dinheiro para a cirurgia de Thaís. Os parentes da menina já procuraram o SUS, mas não conseguiram uma resposta favorável de imediato. Tem que fazer logo, porque ela está crescendo. Demorar muito tempo? Demorar muito tempo, aí. Acho que não sei se tem possibilidade de fazer. A gente vem lutando faz tempo, vem lutando para conseguir o dinheiro, mas a situação financeira é difícil, né? Porque meu esposo está desempregado e tem que levar lá na escola, buscar na escola. Às vezes eu vou de a pé, às vezes eu acho carona. Falei, vai buscar lá na escola. Então, se alguém puder ajudar, eu agradeço a cada um que puder nos ajudar a conseguir essa cirurgia para ela. Então, se alguém puder ajudar, eu agradeço a cada um que puder nos ajudar a conseguir essa cirurgia para ela.